Os três réus, Daiane Alves de Nis, Rodrigo Igor Benites e Maria de Fátima Ferreira denunciados pelos crimes de sequestro da bebê Ana Beatriz e da tentativa de homicídio contra a mãe da criança, a dona de casa Maria Auxiliadora, estão sendo ouvidos aqui pelo juiz José Gonçalves da segunda vara do Tribunal do Júri. O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando a dona de casa Maria Auxiliadora levava a filha de apenas três meses para ser vacinada em um posto de saúde do bairro Mariana. No trajeto, a mulher foi abordada pelos três suspeitos, um homem e duas mulheres. Além de ter a bebê roubada, Maria foi espancada com uma marreta pelos sequestradores. Depois de 33 dias, a bebê foi encontrada e os sequestradores presos. Na delegacia, os acusados falaram que roubaram a criança com a intenção de substituir um outro bebê que uma das mulheres havia perdido há poucos meses. A denúncia feita pelo Ministério Público chegou ao Tribunal de Justiça. O processo corre em segredo de justiça no Tribunal do Júri. A partir dessas oitivas, o magistrado vai definir se os três reais vão ao júri popular ou não.